O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério Tá com a perna grossa, toda diferente Carinha de santa, só que mapa fracasso Aquecimento das maravilhas, vou te mostrar como é que é Bota a palma na mão no chão e vai descendo no chão, mulher Bota a palma na mão no chão e vai descendo no chão, mulher Bota a palma na mão no chão e vai descendo no chão Arrasta, arrasta, pepequinha Arrasta, arrasta, pepequinha Não sou terapeuta, mas te passo terapia Não sou gente, eu tô senta, se acabando, noite e dia Jogando o pupo pra cima, jogando o pupo pra baixo Calma, relaxa, deixa ver o cachorro Jogando o pupo pra cima, jogando o pupo pra baixo Jogando o pupo pra cima, jogando o pupo pra baixo Calma, relaxa, deixa que eu encaixo O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica a seu critério Tá com a perna grossa, toda diferente Carinha de santa, só que mapa a frente Aquecimento das maravilhas, vou te mostrar como é que é Bota a palma na mão no chão e vai descendo no chão, mulher Bota a palma na mão no chão e vai descendo no chão, mulher Bota a palma, bota a mão no chão, mulher Arrasta, arrasta, pepequinha Arrasta, arrasta, pepequinha Não sou terapeuta, mas te passo terapia Arrasta, garoto a palma no chão e vai descendo no chão, mulher Líbido com o café, grama Jogando o pupo pra cima, jogando o pupo pra baixo Calma, relaxa, deixa que eu encaixo Jogando o pupo pra cima, jogando o pupo pra baixo Jogando o pupo pra cima, jogando o pupo pra baixo Calma, relaxa, deixa que eu encaixo O nome você já conhece, né? É nome ou número? Fica sempre...